Calúnias Calúnias Ó senhor Calúnias 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 A arma da destruição, calúnias É coisa do cão, calúnias Coisa do mundão, calúnias É gente que vive, boa no plano É, odeiam Não gostam de seres humanos Calúnias Coisa pior que o câncer Que arte que mata e dói, destrói Calúnias Calúnias Ofensas absurdas, fantasmas, maldades Pura calúnia Falsidades e juras Sim Que triste senhor Caluniar é ante Jesus Cristo Caluniar Que absurdo Que troço esquisito Caluniar é fácil Abrir a boca Sim Difícil é provar Difícil é provar Calúnias Que sede é essa de matar, de roubar De criticar De jogar o seu irmão no chão Acabar com os sonhos Viver na ilusão Calúnias Armas de destruição Armas de destruição Coisa do cão Coisa do mundão É Coisa de gente que vive bolando planos Que mata e destrói Destrói o próprio irmão A troco de poder A troco de ilusão Calúnias Palavras pesadas Na boca de pessoas alvoraçadas Calúnias Ofensas absurdas Maldades Pura calúnia Falsidades Juras Anticristo Que troço esquisito É fácil abrir a boca E criticar Caluniar É Difícil é provar Calúnias Calúnias Algo triste, senhor Que acontece no mundão Dentro da igreja Pessoas caluniando Criticando Inventando Procurando sua autodefesa Prejudicando o próprio irmão É Mas o triste é saber Que quem calunia Não tem moral Pra caluniar Não tem moral Não tem moral Calúnias Palavras que tem poder De destruir Palavras que tem o poder De destruir e matar Calúnias Calúnias A arma da destruição Coisa do cão Coisa do mundão Coisa de gente Que vive bolando o plano Que destrói É E não constrói Calúnias é pior Que o câncer Que arde Que mata Que dói Calúnias É Palavras pesadas Na boca De pessoas Alvoraçadas Loucas E perturbadas Calúnias Fantas Fantasmas da maldade Na boca de pessoas Com crueldade Falsos cristãos Pessoas perturbadas Calúnias Falsidades E juras Não é coisa De Jesus Cristo Entristece a Deus Cristãos Seres humanos Que vivem criticando E caluniando Calúnias Calúnias Há Há Há